Conheça o site FIFA Supplier, o melhor site para compreender coisas da internet para você destruir no Ultimate Team Aqui é rápido, fácil, seguro e barato, tem para Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, iOS e PC E aí pessoal, beleza aqui? Fala Glamicraft do canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte, hoje estamos aqui galera para a Copa Espanhola contra o Real Madrid, senhoras e senhores Jogaremos três partidas, o primeiro jogo aí em casa pela Copa Espanhola contra o Real Madrid O segundo jogo contra a Guido Levante pelo Campeonato Espanhol E depois a decisão aí para ver quem é que passa de fase, se é o Deportivo La Conunha ou o Real Madrid Galera, a gente se encontra em sexto lugar aí com 25 pontos Em primeiro está o Málaga com 39, em segundo o Barcelona com 36 E em terceiro o Grande Real Madrid com 34 pontos, pessoal Vamos que vamos para a primeira partida da Copa no dia 7 de janeiro de 2015 galera Isso mesmo, contra a equipe do Real Madrid Jogaremos em casa com o apoio da torcida É hora da gente mostrar nossa força, é hora da gente fazer resultado galera Temos que fazer gol, temos que ir para cima dele Milk da zoeira como sempre, isolado lá na frente centroavante Para ver se faz alguma coisa né Vamos que vamos para a partida Galera, estou ansioso, estou ansioso, estou ansioso Não posso mentir para vocês E vamos que vamos aquecer aqui Dando aqueles chutinhos nas traves Só para baixar um pouco a pressão aí do jogo né galera E aí o estádio do Deportivo Vai rolar a bola Começa o jogo, começa a zoeira E olha só, o nosso time veio para o ataque e deu a chance no início Olha só, o Milk da zoeira ficou de cara para o gol e vai fazer Tirou Não Milk, não é assim E a gente tenta de novo Com o Milk, pode botar na boca do gol, cruzou A bola voltou, olha o lance Caraca, olha só a chance Juan Domingues, Milk da zoeira Pediu, pode fazer o gol Rolou, vai fazer, olha só Tirou, é pênalti É peruanidade máxima Tá marcado o que tá marcado, tá marcado o que foi visto Não pode ser desvisto senhoras e senhores Foi pênalti em cima do Lucas Num passe do Milk da zoeira O goleiro Navas saiu feito louco e fez pênalti E olha quem é o mito que vai bater Olha quem é o que vai bater Milk da zoeira BR Senhoras e senhores Olha lá Milk Energia Mãos pra cima galera Partiu Milk Atirou Gol Do Deportivo da Corunha Milk, 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 da zoeira Tá lá menininho Gol, 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 gol De perna direita Abre o placar pro Deportivo da Corunha Um para o Deportivo Zero para o Real Madrid Milk da zoeira é o nome da fera Bota no fundo do gol Aê garoto E a equipe do Real Madrid ainda tenta responder no primeiro tempo Com Babacar Bola na área Olho bem de cabeça Gol É do Real Madrid Beio Empata Empata o jogo Gurizada Empata o jogo Não acredito Um para o Deportivo Um para o Real Madrid E vamos que vamos para o segundo tempo de jogo galera Rolando a bola Valendo E o time deles é queiminho pro ataque Com Modric Pra Bale Bale carrega pela ponta esquerda O lançamento pra Titear E a bola passou pra Ramos Rodrigues Na trave E o Juiz pode encerrar o jogo Mas o Real Madrid tem chance Com Modric Modric Carrega a bola Tocou no meio Ramos Rodrigues Desperdiçou O jogo termina 1x1 Cara Não acredito A gente tava ganhando Mas logo em seguida Tomamos o empate E não conseguimos fazer mais nada Depois O nosso time foi muito Na defensiva Eu não recebi passes no ataque Então não tive oportunidade alguma galera Infelizmente empatamos E agora tem um jogo fora de casa Contra o Real Madrid No estádio deles E se o jogo empatar em 0x0 Eles se classificam por ter feito gol fora de casa Se empatar em 1x1 Vai pros pênaltis Se empatar 2x2 pra cima A gente ganha pro gol fora de casa né galera E vamos que vamos Para a partida contra a equipe do Levante galera Pelo campeonato espanhol Pra dar aquela relaxada Pra jogar um jogo um pouco menos importante né Que não de eliminatória Vamos aqui fazer aquele aquecimento Vamos nessa pessoal Lembrando galera Que eu gravo vários episódios Direto no mesmo dia Então eu não sei se eu vou estar com mais de 22 mil inscritos Quando vocês estiverem vendo isso Mas eu não fico atualizado Porque eu gravo antes entendeu E olha só Lá vem pra bola o Levante Martins atirou Perdeu Olha o time deles indo pro ataque Ele dá de novo Com esse soco Lançamento pra Rafael A bomba Gol Do Levante E vamos que vamos Olha só O Milk da zoeira tem a chance de ir pro ataque Lá vem o Milk da zoeira carregando a bola Olha só no lance Atirou Defendeu Olha a equipe do Levante Eles são perigoso Já mostraram isso Pode pintar o lance É batida Perdeu Vamos pro segundo tempo galera Pra tentar empatar Olha a jogada Rua Afra Lançamento Olha só Rua Domingues Abriu o jogo Coloca a neja Pro Milk da zoeira Ele bate bem Atirou Gol É do Deportivo Milk da zoeira BR Milk é seleção Uma direitaça No ângulo do goleiro Do Levante Empata o jogo Pro Deportivo Da Corunha Milk é melhor que tô Bota no fundo Do gol E lá vem Olha só A lateral Ai O Milk é substituído Olha só A equipe deles indo pro ataque Logo depois O Milk ser substituído Alance Soco Barral Pode pintar o gol Olha só O gol do desempate Pô É gol goleiro Olha só No finalzinho Vai lá Rua Domingues Por favor Rua Domingues Partiu pra cima Na marcação Tira do primeiro Tira do jogo Não 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 Rua Domingues Não é assim Que se faz Não é assim E termina O segundo jogo Um a um Mais um empate Pra conta O nosso time empatou Pelo menos não perdemos Né galera Tava perdendo Pelo menos não perdemos Agora E agora sim Pessoal Preparem os corações De vocês Preparem os Nervos de vocês Não deixe esse coração Parar Porque o jogo Decisivo agora Contra a equipe Do fucking Real Madrid Pessoal Contra a equipe Do Real Madrid O jogo de volta No Santiago Bernabéu Galera Eu falava Bernadeu Antes Agora aprendi É Bernabéu Lá na Espanha Vai ser um jogo Importantíssimo O jogo talvez Da minha carreira Até o momento Aqui no Deportivo La Coruña O jogo talvez Mais importante E vamos que vamos Aqui para a partida Galera Olha só Vamos jogar com o uniforme Bordeaux Contra o uniforme Branco aí Do Real Madrid Tradicional Para dar aquele Aquele Tradicionalismo No jogo Porque o Real Madrid De branco É outro Real Madrid E aí vai Aquecimento Galera Ai caraca Mano Não sei nem o que falar Pessoal Eu estou muito nervoso Eu quero ganhar muito Eu quero eliminar muito O Real Madrid Dentro da casa deles E eu ainda sou Um cara que sou muito fã Do Real Madrid Na vida real Mas hoje Real Madrid Desculpa Mas aqui é Deportivo Vamos meter vocês Hoje Molecada Vai rolar bola Vai começar Começa o jogo E o Del Real Madrid Quem tem a chance No início Bateu fraco Olha só Milk da zoeira Carrega a bola Pode tocar na frente A gente não vai fazer Impedido Olha só o lance Milk da zoeira É lutador Recebeu a bola Milk lançamento Olha o chute Perdeu Olha só Olha o Milk Vai Milk Tocou Olha lá Medurraninho Voltou para Milk da zoeira Ele bate bem Tocou por cima da meta E vamos que vamos Para o segundo tempo Zero a zero Olha só Esse resultado está dando Real Madrid Lá vem Bale Bale para a chance Olha só De cabeça Perderam Galera O Real Madrid está se classificando Com o zero a zero Vamos lá É a chance Milk Trabalhando a bola Com o Canedia Canedia carrega Olha só Milk pediu atrás Recebeu o Milk Rolou embaixo Olha a chance Milk pediu de volta Vai fazer o gol Atirou Perdeu Impressionante E olha lá A bola Pode ser a última chance 88 No finalzinho Milk Rolou Rua Domingos Vai fazer o gol Saiu novas É pênalti É penalidade Mas vocês sabem Quem é que cobra pênalti Aqui nessa bagaça É Milk Da zoeira Pode fazer o gol E classificar O time do Deportivo Lá coroa Em cima do Real Madrid No Santiago Bernabé Lotado Lotado Vai Milk É a chance De você brilhar Na sua carreira Vamos que vamos Galera Ih Meninada Milk Da zoeira Acaba de ser substituído Antes de bater Um pênalti Para a entrada De Elder Postiga Mas que técnico Burro Como você é burro Cara Não acredito E o Postiga Mesmo É quem vai bater Não Postiga Faz esse gol Pelo amor de Deus Tapei minha cara Faz o gol Postiga Faz o gol Por favor Partiu Postiga Bateu Na trave Ai Ai Caralho Na trave Postiga Seu resto De aborto Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Ele perde O pênalti Aos 90 minutos De jogo Inacreditável Deportivo La Coruña Fora Da Copa Da Espanha Puxa vida Puxa vida Hein Postiga Puxa vida Hein Postiga Ele deve ter pedido Para entrar No meu lugar Que ia bater O pênalti Para fazer Uma cagada Dessas E Deixar o Real Madrid Nos eliminar Galera Mas agora é bola Para frente Para estar no campeonato Espanhol E vamos ver O que vai acontecer Daqui para frente Olha as notícias Da semana Galera Puxa vida Pessoal Não acredito Cara Vamos ver no calendário O que que tem Teremos a equipe do Barcelona A equipe do Granada A equipe aí do Rey Sei lá o nome desse time Desconhecido Pacacimba E o campeonato Ficou assim galera O Málaga Continua liderando Surpreendentemente Com 40 pontos Em segundo Real Madrid Com 37 Terceiro Barcelona Com 36 E a gente se encontra Lá em quinto lugar Com 26 pontos Galera Isso mesmo Com 26 E na frente O Atlético Bíblia Com 27 Galera Espero que tenham gostado Do vídeo Não se esquece de dar Aquele apoio Dando o seu like Aquele abraço E fui E aí E aí